Salve, salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando trazendo para vocês os 40 anos do clássico Pince of Minding do Iron Maiden se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos toda semana tem vídeo novo aqui no canal, o canal Vlog Rock está com uma meta de 40 mil inscritos então bora espalhar a santa palavra do rock em maio de 2023 o clássico Pince of Minding do Iron Maiden completou 40 anos o seu quarto trabalho de estúdio o primeiro com o baterista Nico McBrain sim, Pince of Minding marcou a saída de Clive Burr e a entrada de Nico McBrain e uma curiosidade, o Nico McBrain veio de uma banda francesa de Heavy Metal estamos falando da banda Trust e o Nico McBrain integrou essa banda antes de entrar para o Iron Maiden porém, Nico McBrain já conhecia o empresário do Iron Maiden e com isso, ainda durante a torneia de The Number of the Beast Nico McBrain acabou substituindo o Clive Burr, onde Steve Harris pediu para que Clive Burr desse um tempo para se recuperar e Nico McBrain acabou substituindo nas datas restantes daquele ano de 1982 mas antes de Nico McBrain assumir a bateria do Iron Maiden Nico McBrain trabalhava como Eddie isso mesmo Nico McBrain subia ao palco dos shows do Iron Maiden ali na torneia do The Number of the Beast vestido de diabo com tridente e tudo era uma espécie de ajudante de palco lembrando que Nico McBrain é o integrante mais velho do Iron Maiden hoje ele tem 70 anos e continua tocando muito e muito mesmo se The Number of the Beast é aquele disco alto Pince of Maiden der uma controlada no som do disco dá um som um pouco mais baixo e foi o primeiro LP de capa dupla do Iron Maiden inclusive aqui no Brasil Pince of Maiden tem a duração de 46 minutos em nove faixas dois singles foram lançados para promover o álbum em 11 de abril de 1983 saiu o single Fly of Icarus e no videoclipe temos Nico McBrain participando ele faz o papel de Icarus e em 20 de junho de 1983 saiu o segundo single T-Trooper com um videoclipe antológico sobre as letras do álbum Pince of Maiden começaram a definir melhor o perfil de músicas mais trabalhadas e com mais conceito que a banda iria adotar nos álbuns seguintes abordando temas como guerras filmes e mitologia o que já acontecia desde os primeiros álbuns mas em escala menor significativa dois singles foram lançados Fly of the Icarus como uma tentativa de alcançar o mercado norte-americano e T-Trooper que acabou se tornando uma das canções mais conhecidas da banda o disco é conhecido por ter uma mensagem secreta colocada entre as faixas de T-Trooper e Steel Life trata-se apenas do baterista Nico McBrain imitando o ditador de Unganda e de Amin e foi colocada lá para assustar as pessoas que acusavam a banda de satanista desde o álbum anterior The Number of the Beast O álbum Pince of Miding chegou ao terceiro lugar da parada inglesa e foi o primeiro a alcançar o top 100 da Billboard 200 chegando à posição de número 70 e agora vamos falar de faixa a faixa desse grande clássico do Iron Maiden Pince of Miding o disco abre com Where We Go's Day uma excelente canção para abrir o show uma canção que tem uma introdução de bateria bem interessante que já mostra para o que o novo baterista veio o disco segue com a excelente Revelations onde uma oração inglesa é cantada no início da música a canção tem 6 minutos 48 segundos é uma canção que funciona muito bem ao vivo e que vira e mexe e entra no set list da banda o disco segue com Fly of the Icarus o primeiro single 3 minutos 51 segundos canção curta rápida e direta que conta a história de Icarus o disco segue com Die Wide e o Boats One esta quarta faixa tem 5 minutos 28 segundos é uma composição de Bruce Dixon a Dresmith e Steve Helges e a quinta faixa composta por Steve Helges de Trooper e segundo single deste álbum 4 minutos 15 segundos foi a canção que chegou para ser um dos maiores hits da carreira da banda e indispensável em qualquer show do Iron Maiden clássico absoluto a canção fala sobre a guerra da climeia a sexta faixa do disco é Still Life composição de Dave Moore e Steve Helges a canção tem 4 minutos 53 segundos de duração e é uma pena que o Iron Maiden há muitos anos não tem tocado ou até mesmo resgatado esta canção em seus shows ao vivo a sétima faixa desse álbum é Cast For Fire nunca foi executada ao vivo pela banda mas é uma canção sensacional 3 minutos 41 segundos composição apenas de Steve Helges a oitava faixa é Sun Under and Steel a posição de Bruce Dixon e Adresmith canção curta rápida direta tem 3 minutos 26 segundos é a canção mais curta do álbum Steve Helges já disse que se pudesse mudar alguma coisa nas canções ou nas letras do Iron Maiden esta canção ele faria algumas mudanças mudaria algumas frases ele não ficou satisfeito com o resultado final desta canção ela nunca foi tocada ao vivo e talvez nunca seja mas eu acho essa canção sensacional e o disco se encerra com To Time a lente de 7 minutos 27 segundos a maior canção do álbum e que chegou a ser executada ao vivo na turnê do Pince of Maiden uma pena que nunca mais eles tocaram lá ao vivo e a turnê de Pince of Maiden seguiu pela Europa e Estados Unidos durante o ano de 1983 um show em Drummond foi registrado em um festival onde podemos ver a performance da banda e vocês o que acham do álbum Pince of Maiden qual a canção preferida de vocês desse álbum e a capa icônica é o Ed no sanatório uma camisa de forças a contracapa do disco nem se fala é o Iron Maiden sentado numa mesa e o banquete um cérebro o Pince of Maiden o pedaço da mente o disco que marcou a estreia de Nico McBrain o disco que fez o Iron Maiden manter a mesma formação para os próximos discos eu Douglas Pinheiro me despeço obrigado até a próxima valeu